A CIDADE NO BRASIL Comece uma festa, mexa a cabeça Balançar que é uma loucura Agora ela tem pro meu lado Não quero ficar parado Quero ver pro seu curu Balançar que é uma loucura Agora ela tem pro meu lado Eu disse oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra dançar com o duro Vamos dançar dentro do brai, né? Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balança Vai, 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 vem, vem As mãos pra cima, cintura solta Da meia volta, dança, couturo Descanse agora, começou uma festa Desce a cabeça e dança, couturo As mãos pra cima, cintura solta Da meia volta, dança, couturo Descanse agora, começou uma festa Desce a cabeça e dança, couturo Tira a cabeça e dança, couturo Tcha, tcha, tcha Vim, vim Vim, vim Vem lá, vem, vem Vem lá, vem, vem, vem Já uma boncinha, meu amor, já uma boncinha Tcha, tcha Todo mundo olha pra lá, olha pra lá, pra lá Pela! 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 Fierce! Com as costas de cima, cintura solta, todo mundo pra cá, com isso Eu vou prover assim, ó! Um! Fierce! Oh! Oh! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Eu vou prover! Eu vou prover! Vamos, esse ó! Oh! 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 Balança, 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 balança! Oh! Oh! Balança, vai pro cara! Já, já! Joga a mãozinha pra cima e bate na tapa da mão! Vai, caramba! Vai! Com as mãos pra cima, cintura solta, todo mundo pra cá, Dança, cintura! 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 Dança couturinho, dança couturinho, realiza, joga pra mim! Ok! Vou focar, vou focar! Não vou ficar me bebe! Faz pouco nascido, e quando solta! Dança couturinho, desse dança! Abaixa a cabeça de Deus, dança couturinho! Tchau!